Um grupo de trabalho vai aperfeiçoar as propostas do programa Mais Médicos, lançado esse mês e que prevê mais vagas para estudantes de medicina, médicos em regiões carentes e mais investimentos em saúde. O anúncio foi feito durante reunião entre os ministros da saúde, Alexandre Padilha, e da educação, Aloysio Mercadante, com diretores e coordenadores dos cursos de medicina das universidades federais. Todos são os diretores das faculdades, coordenadores de cursos de medicina. Esses 11 coordenadores de cursos das universidades federais vão trabalhar junto com o Ministério da Saúde e com o MEC e também nos debates no Congresso Nacional, para a gente aprimorar, recolher subsídios e avançar nessas propostas em relação às iniciativas que o governo da Presidenta Dilma está tomando na área de medicina.